Deixa eu mostrar aqui que a cobra voltou. Naquele dia o marido pegou e ela tinha escapado. Aí hoje vai ser novamente a captura da cobra. E aí, Richa? Hoje pega ou não pega? Hoje a gente vai fazer a filmagem original, valeu? Então talvez ela fugiu. Conseguimos capturar ela, mas ela fugiu ainda. Mas hoje a gente vai mostrar pra vocês direitinho pra mãe dela. Então vamos lá, né? Vamos ver. Gente, hoje eu não vou filmar muito não, vou deixar eles pegarem. E depois eu faço a filmagem, viu? Pra não atrapalhar eles. Ela tá bem ali, deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver ela. Naquele dia ela se soltou. Ó, o marido pegou ela. Mas ela se soltou. E hoje ela voltou, gente. Gente, a cobra gigante está de volta aqui na árvore. Hoje o marido vai pegar ela, tá? Espero que não solte ela, viu? É enorme. Dá pra ver ela ali. Dá, né? Nossa, meu Deus. Aqui, ó. Voltou, voltando. Pra pegar os patos. Ela é enorme, tá? Não dá pra me ver aqui. Ela tá dando uma volta ali. Daqui a pouco o marido vai pegar ela. Eu mostro, viu, gente? Como é que ela é gigante. Gente, ela tá ali atrás, ali, ó. Dá pra ver aquela barrigona ali, amarela. Brilhando ali, ó. Hoje tá meio difícil de filmar ela, viu? Mas deixa eu ver se ela se mexe. Olha lá, barrigona amarela. Gente, o marido quer que eu mexa nela. Gente do céu. Ela já sabe que vai ser pega. Peraí, viu, gente? Porque eu mexei na cobra. Gente, multiplicou o trabalho, viu? Gente, não é uma cobra só. É duas cobras. Uma subiu e a outra tá aqui, escondidinha. Ela foi chamar o reforço, viu? Ela disse, ah, tentou me pegar. Peraí, ainda. Vou chamar meu marido agora. Chega. Gente, tá o marido e a mulher agora. Ela foi pegar o marido dela. Tá lá em cima, marido. A outra subiu também, mas a gente... Dá pra ver não, tá, gente? Carro da árvore. Olha aqui. Nossa. Gente, eu vou parar aqui, viu? Porque não dá pra ver mesmo. Uma tá aqui e a outra subiu. Gente, agora que eu não ando aqui nesse sítio de verdade, hein? Acabou-se. Gente, o pessoal tava vindo passar o fim de semana aqui. Quando eu postei esse trabalho, ninguém quer vir mais pra cá. E agora pronto. É duas cobras prontas. Ninguém quer vir mais pro sítio. Meu Deus. Uma hora depois... Corre! Que marido pegou a cobra! Cadê, homem? Chega, gente. Ele pegou. Finalmente. Pegou as duas? Nossa. Ainda bem que eu preciso chamar o bombeiro. Nossa, ui. Vai lá, galera. Vai. Lá ainda tem a outra, viu? Meu Deus do céu. Essa deve ser o mar. A grandona tá lá ainda. Vai dar uns dois metros a grande. Deus é mais. Olha, gente. Richa. Ai, meu pai. Gente, o pessoal tava querendo vir aqui pro sítio. E só queria vir se ele pegasse a cobra, tá? Olha, já pegou uma, hein? Vamos pegar outra. Pegar outra. E agora vai soltar onde? Soltar lá no mato lá. Cara, essa coisa brava aqui não. Aqui como um pato, vindo da feira. Olha, tá bem apertando o cordão no pescoço dela. Dessa vez não vai soltar, tá? Doutra vez ele pegou, gente. Só que soltou. Quando o Levi mexeu. Rapaz. Soltou. Quem é a lua é a melhor lua. Ela tá viva, tá, gente? É um cordãozinho que ele fez um laço. Soltar lá no mato. Nossa. Ai, marido. Parabéns, marido. Gente, ele conseguiu. Pense no trabalho. Vamos pegar outra ainda daqui a pouco. Tem uma lá enorme, maior que essa. Outra da sua, dessa. E é grossa. Deus sei mais. É o marido aí, né? Deve ser o macho. Gente, ele tentou pegar. Quer dizer, pegou da outra vez, né? Só que ela escapou. Aí ela disse, peraí, né? Vou chamar agora o meu marido. Aí pegou o marido. É porque eu tenho o cordão ali amarrado, tá? No pescoço dela. Mas ele vai botar no saco. E vai soltar lá na mata. Ela tá boa aí. Ela não tá morta. É porque tem que pegar, né? Deixa eu mostrar que ela tá viva. Dá pra pessoa pensar que tá morta, né? Olha aí. Tá se mexendo porque tá amarrado. Olha a boquinha dela mexendo aí. Nossa. Gente, aqui é uma coleção de cobra. Deus é mais. Olha. Gente, como é gigante. Nossa. Sim, se ela se soltar, Nuto. No saco. Tá bom, gente. Vai colocar no saco, tá? E vamos pegar a outra agora. Vai, Levi. Pega o saco. Tá bom. Nossa. Chega, gente. O menino pegou a segunda cobra. Corre. Corre. A segunda cobra. Olha lá. Boa filmada. A frente. Olha lá. Vai lá, rapaz. Só não chega muito perto. Olha. Tá escuro aqui. Deixa eu ir pra ali. Pera aí. Pera aí, Mari. Tá escuro. Pera aí. Pera aí. Oi, oi. O que? Olha, gente. A segunda cobra com uma enorme. Olha a outra, galera. Se liga aí. Se ela cair, ela vai correr. Nossa. Ela não corre não. Ela tá preta. Ela tá querendo voltar pra trás. Eu não sei bom pra ela mesmo. Gente, essa é a segunda cobra que o Marido pegou, viu? E se brincar, tem mais, viu? Que isso? Tem mais, Arisha? Deve ter. Mata aí. Deus é mais. Olha, essa é gorda, viu? A natureza, né? A gente diz assim, mas a natureza tem que ter paciência e controlar a situação. Gente, essa é aquela cobra do primeiro vídeo que eu fiz. E aí ele tem apego, só que ela fugiu. Aí hoje ela retornou e retornou com o marido. Deus é mais. Ele já pegou. O marido dela. Ela vai filmar no chão lá também. Vai filmar no chão? É. Eu vou embora e depois vocês levam pra lá. Ele leva pra lá. Eu vou sair daqui. Pega a vara maior, cadê? Peraí, eu tô indo embora. Peraí, eu tô indo embora. Peraí, eu tô indo embora. Nossa, esses meninos sem não, viu? São corajosos. Vou filmar aqui, né? Já vai que aconteça de ela ir embora. Cuidado aí, hein, filhão? Olha só. Ai, marido, acho que tem que apertar mais cá, não? Nossa. Foi assim que ele fez da outra vez, ó. Foi desenrolar ela, ela foi embora. Gente do céu. Nesse sítio tem de tudo, viu? Eu sei que ia precisar chamar o bombeiro pra pegar essas cobras aqui. Mas, marido, bombeiro pesado, hein, marido? Aperte mais, né, marido? Pra não matar, não. É pra apertar pra ela não soltar, né? Olha. Aperta, marido. A Lula tá aqui pra soltar ela, gente. Dá, obrigada. Aqui? Deixa o rabo, é, lá. Isso, puxa, isso, puxa. Isso. Puxa aí, vá. Tá, puxa. Puxa. Tá. Olha o tamanho da cobra. Ela tá saindo, vá. Ela tá. Ela sai daqui, ela não ataca, não, mas ela corre e vai ir embora. Mas ela tá nervosa, né? Eu também tô. Olha, tá enrolando, engraçado, hein? Quanto mais ele puxa, mais ela dá uma enroladinha. Gente, olha como ela é gigante. Pensa que é brincadeira. Não é brincadeira não, viu? Casa é sério, morar em sítio, viu? Olha, mordendo o cordão. Ali, mordendo o cordão ela. Vai, Levi, bata aí. No rabo pra soltar. Ui! Pronto, olha. Olha, olha pra lá. Gente. Vai embora, é top não, Levi. Dá pra cá, senhora. Vem que rápido, hein? Traga o saco aí. Tá escorrega. Vai lá, galera, olha. Demorou, mas pegamos, valeu? Pode até ter mais, né? Não sei, né? Natureza. Olha como é enorme. A gente tem que respeitar a natureza, né? Depois a gente vai soltar ela, valeu? Vamos botar dentro de um saco ali, ó. Já tá outro ali no saco. Olha como é gigante, ó. Valeu, ué? Aqui come pato, ó. Pintinho novo, ué? Essa é a tal da papapinto. Mas ela papa é tudo. Papapato, papaganso, papamarreco. De novo, a mesma história. Papassarinho, rico. Nossa. Massarinho, ué? É a natureza, né? É o meio de sobrevivência dela, valeu? Aí, turminha. Finalmente pegou. Dessa vez pegou, tá? Valeu. Dessa vez, ela vai pra longe. Agora podemos tomar banho no lago, né? Pessoal, agora pode vir aqui pra casa. Olha como é amarela. Tá, tá. Olha, chama embora. Tá bom demais. Chega. Chega, rixa. Olha como é enorme. Dê um joia aí, valeu? Dê um joia. Aí, rixa. Um milhão de like, um milhão de joia. Assista dez vezes. Olha. Tem de tudo nesse sítio, viu? Eu espero que não volte mais, né? A gente tem um gancho ali, sabe? Bota na cabeça dela, pega. Bota dentro do saco. E tchau. Cadê o saco, Levi? Vai, coloca dentro do saco. Aí, o sacão. Vai, coloca. E vai pro zoológico das cobras. Valeu, ué? Valeu. Bota dentro do saco. Aí, turminha. Vai ser o segundo trabalho agora, viu? Finalmente, dessa vez pegou. A continuação aí do outro trabalhozinho, viu? Ela mudando de cor, não, Levi? Ela tá mudando de cor? Ela tá com medo. De raiva aí. Nossa, gente, ela muda de cor. Cadê, mãe? Paz de fumar aí, mãe. Sua cara de nico. E eu. Tchau. Tá bom, valeu. Dá aí o like. Dá o like aí. Dá o milhão de joinha. E aí, pode contratar a marida aí pra pegar as cobras no seu sítio. Dez reais. Dez reais tá barato demais, Richa. Tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Espero que vocês gostem desse trabalho de hoje à tarde. Tá bom? À tarde não. Pela manhã aqui no sítio Monte Moriá. Tchau. Até a próxima. Até o próximo trabalho. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau.